Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje vamos aprender algumas frases de inglês de sobrevivência. Então escute e repita as seguintes frases. Você fala português? Do you speak Portuguese? Por favor, onde fica o banheiro? Where is the bathroom, please? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Olá! Hello! Tchau! Goodbye! Vocês aceitam cartão de crédito? Do you accept credit cards? Onde eu posso? Onde eu posso? Where can I? Por favor, eu... Excuse me! I... Eu preciso! I need! Quanto é? How much is it? Me desculpe, eu não entendi. Sorry, I don't understand. Você pode escrever isso pra mim, por favor? Can you write that for me, please? Só um segundo, por favor. Just a second, please. Obrigado! Thank you! Thanks! De nada! You're welcome! Eu não falo inglês. I don't speak English. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileira. I'm Brazilian. Quanto é? How much is it? Thanks for watching! Se você gostou desta dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal pra dicas diárias de inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! se inscreve no canal! E aí E aí Obrigado.